E vamos lá, esse aqui faz tempo que eu não jogo, é engraçado né mano, porque ontem eu tava vendo um pessoal reclamando das rankeds, que tá com repetição de mapa, foi o GC inclusive, ele falou, pô a gente jogou muitas vezes o mesmo mapa, não sei o que, mas é aqui que eu quero ir ó, é isso mesmo ó, e aí o GC mandou essa aí, falou da repetição de mapa, mas mano, eu repeti, teve um mapa que eu repeti muito, que é o mapa novo, que deve tá achando mais partida nele mesmo, mas... Mas é engraçado, porque eu não, porque, por outro lado eu rotacionei todos os mapas do jogo, a rotação da casual tá boa pra caralho. E aí A CIDADE NOVA Bom dia, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? É isso, né? Começamos. Primeiro do dia, hein? Normalmente falam mal da primeira do dia. Eu não vou falar mal dessa primeira do dia aqui, não. Que isso, velho? Fala dele. É... Cara, eu poderia... Eu poderia repetir este feito, né? Poderia, poderia. Vamos ver onde é que vai ser esse bombe. Porque dependendo de onde for esse bombe, velho... Dependendo de onde for esse bombe, dá pra brincar, né? Dá pra brincar. Isso que eu tô jogando com olho só, tá? Que o bombe do dia tá ruim. Metade da tela tá meio embaçada, a outra metade tá cristalina. Tá maluco, velho. Ih, ih, ih. Ai, ai. A maruzinha sempre funciona, né? Incrível. Ah, mas tá embaixo. Claramente, claramente. Esse áudio não me engana. Tá não, tá não, tá não, tá não. Ih, tá em cima. Boa, 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 boa. Será? Só que essa eu vou morrer. Vocês estão ligados que essa eu vou morrer, né? É sempre assim. Uma, quando uma dá muito certo, a outra dá muito errado, tá? É o clássico. É o clássico Rainbow Six Siege raiz. Pra uma play dessa funcionar, a outra tem que dar muito errado. Inclusive, eu vou mudar a play, mano. Eu nem lá. Não sei. Muda ou não? Ah, mano. Em time que tá ganhando não se mexe, né, chat? Hum... Em time que tá ganhando não se mexe, né? Vambora. Me fodi. Eu falei pra vocês. A vida é assim, cara. Esse jogo, ele é cruel. Tem que ser uma... Tem que dar uma certa e uma errada. GB, obrigado pelo subzinho de presente aí, velho. Tamo junto. São 12 presentes já, GB. É nóis, viu? Tamo junto. Fazer o quê, né, mano? Eu tinha que tentar, velho. E eu sabia daquele maluco ali fora. Eu queria pegar ele, mas eu não tinha certeza que ele ia estar exatamente ali, né? Ah, tudo bem. A vida tem... Foi bom, foi bom. Eu tô com crédito, né? Deixa o meu time jogar um pouco também, né? É, mano. Meu time tem que... Ninguém deixou meu time jogar, não. Eu queria deixar meu time jogar. Meu time não quis jogar, não. Ai, mano. Ó, como vai. Gameplay do miranha aqui, né, velho? Os caras empolgam no miranha. É foda. Pô, com vontade de jogar um miranhazinho, né, mano? Caralho, que vontade. Vai, filho! Caralho, presente desse. Ai, eu preciso... Sabe o que é pior? Eu preciso fazer um round de frost. Então, dependendo do mapa que a gente tiver, vai rolar uma frostzinha show aqui. Caralho, mas os caras ficaram bravos do outro lado também, tá? 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 Onde que eu tô? Barco que tem... Hum, tá. Da hora, da hora. Dá pra fazer uma frostzinha aí. Interessante. Interessante. Só tem que garantir, eu vou... Deixa eu pensar. Eu coloco uma na Clara Boy, uma ali... Tá. Acho que dá. Acho que dá. Vamos ver. Sabe o que eu devia ter puxado nessa última aí? Talvez um Flores, mano. Um Flores ia ser uma parada mais divertida, né? Talvez um Lion. Lion. Entendeu? Caralho, eu precisava ter dormido mais, pelo jeito. É, vamos lá. Quando os caras pulam daqui, eles caem direto aqui, né? É bom que aqui eu pego a travessia da sala também. Aí um alçapão que os caras muito pulam é esse aqui, assim, ó. E aí eu vou mandar o quê? Aquela... Ah, câmera não. Vamos tirar a câmera. Vamos lá, lá do outro lado. Beleza. Esse alçapão. Já vi uma galera caindo nele. Não sei se é a melhor das ideias. Ou se é aqui na escada. Os caras sempre vêm aqui na escadinha, assim, ó. E se eu colocar aqui, talvez o cara não... Não veja. Vamos dar uma camerinha por aqui. Mano, eu odeio o Castle, tá? O meu meme de odiar o Castle, ele tá... Ele tá... Meu Deus! O que? O que? O que? O que? O que é isso, velho? Meu time tá arregaçando. Quem caiu? Ziquei foda, hein? Porra, que boquinha, velho. Como pode? A parte do barco eu tô seguro aqui, né? Porque essa janela aqui tá fechadona. Caralho, que susto, mano. Bem na hora que eu distraí, velho. Hum, pinei! Porra. Vamos, time. Vamos, time. Eu preciso tanto desse round. Vai, time. Boa, time. Esse de baixo tá muito miado, velho. Nossa, eu joguei dois rounds mal, hein? É sempre assim, né, mano? É um round bom, dois rounds ruim. Vai no chão, vai no chão, vai no chão. Cadê minha trap? Minha trap já foi de base, pelo jeito. Ah, mentira, cara! Ele tinha intel, será? Nossa, ele foi esperando direitinho, olha. Miradinho. Isso, cara. Ah, entreguei, mano. Não acredito, velho. Ô, que azar, mano. Eu pego a frost e eu perco, mano. Eu preciso ganhar round de frost. Mó saco, né? Trabalhando no Patife e assistindo o meu feriado. É isso, né? Isso é a vida que fala. Oi, agora, cara. Todas as minhas táticas foram destruídas. Pô, eu tô jogando mal. Não tô segurando o recoil. Esse agora, por exemplo, eu não tinha que ter dado a cara, não. Tinha que ter deixado esse cara cabreiro e esperar meu time fechar ele. E aí, Lu, tudo bem? Salve, Tiagão. Fazendo Patife e assinando minha ficha de D&D. Que isso, cara? Que da hora. Eu tô nessa trepezinha aí. Tô pensando em comprar uns negocinhos pra jogar um... Pra melhorar minha jogatina de RPG de mesa, velho. Você tá maluco? Como é gostoso aquilo. E aí, Max? Deu uma repau no pio? Porra, então é bom mesmo. É bom mesmo. Então tá feliz mesmo. É... Bom, vamos começar o seguinte. Eu vou posicionar um bicho aqui. Um bicho. Ai, cara. Como que a gente pode dar um cover aqui nesse corredor? Uh, garoto. Ai. Quase deu merda. Colocar um aqui. Beleza. Aí eu vou colocar um crone. Um crone tipo aqui, assim. Ó, em cima do sofá, velho. Foda-se, tá? Foda-se. É isso. Dá hora. Não dá tempo de nada, hein? Ó, montar aqui, né? Puxaram. Filha da mãe, velho. Tum. Tomou. Vai, alguém pega ele. Pega ele, meu Deus. Ah, time. Que isso? Eu peguei um bobo, mas... Putz, eu peguei o bobo, mas deixei o bobo melhor. Passar. Putz, aí foda-se. Eu acho que eu perdi a minha enxate. Boa, visava... Ai. Nossa, esse maluco, esse índia joga muito, velho. Não tanto assim. Interrogou. Mentira. Mata, filho! Ah, não é possível. Não. Não. Que entregada, cara. Tá levantando a escada. Vai, vai, vai. Tá levantando a escada. Vai, 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 vai. Ai, meu microfone não tá funcionando, velho. Vontade de chorar, mano. A Vitória esteve em nossas mãos, assim. Ah, o cara entregou muito, cara. A Ash tá com 20 de vida. Conhece o sistema de RPG Ordem Paranormal? Claro que eu conheço. É da série do Cellbit. Você sabe que uma das pessoas que fez o sistema aí é o Pedroca. Meu grande amigo. E mestre Pedroca. Né? Então é legal pra caralho. Queria um dia mexer, mas eu vou te falar que, assim, eu gosto muito de fantasia medieval, né? Aí que eu limito minhas jogatinas de RPG. Adoro matar um berremote. Limpar uma torre de um dragão. Quando a gente já conseguiu um machado mágico pro meu anão. Ficou mal feliz. Ah, gente. Não entregue. Essa partida tá boa, cara. Miria muito essa partida. Ele vai morrer. Vai dar a cara na mira do maluco, ó. Ele vai botar a cara exatamente onde o cara tá mirando, ó. Que tristeza, cara. Que tristeza, cara. Aquela jogada de Amaru. Sabia, ó. Ele botou a cabecinha exatamente onde o cara tava mirando. Foram todas as...